Hoje, temos algumas notícias interessantes para todos os usuários do Endeavor. A equipe do Endeavor OS acaba de anunciar o lançamento da atualização do Galileo New para o Endeavor OS Galileo, e estamos aqui para detalhar todas as mudanças e melhorias incríveis que vêm com ela. A atualização do Galileo New chega pouco mais de dois meses após o lançamento do Galileo, trazendo melhorias e correções para aprimorar sua experiência de sistema operacional. Um dos destaques é a inclusão da mais recente série de kernel Linux 6.7 e da pilha de gráficos Mesa 23, garantindo o melhor suporte de hardware. O instalador desenvolvido por calamares também passou por alguns ajustes. Agora, ao escolher a opção LTS do kernel Linux durante a instalação, o novo pacote é instalado automaticamente, tornando o processo mais fácil. Além disso, se ocorrer um erro de instalação, o dispositivo será desuntado corretamente, permitindo que você passe imediatamente para outra sessão de instalação. A equipe do Endeavor OS tem trabalhado arduamente para resolver problemas com a opção de instalação offline do KDE Plasma. Eles resolveram problemas no script, tornando-o mais confiável para usuários que executam sessões do Weyland. Além disso, a opção de instalação online do KDE Plasma agora busca os pacotes corretos, eliminando quaisquer dores de cabeça causadas por pacotes desatualizados. Se você estiver usando gráficos Intel legados, ficará satisfeito em saber que efeitos irritantes e problemas de composição no ambiente ao vivo do KDE Plasma foram resolvidos no Galileo Neo. Como esperado, a maioria dos pacotes do Galileo Neo foram atualizados para a versão mais recente dos repositórios do Arc Linux. Menções notáveis incluem os servidores Mozilla Firefox que corrigem diversas vulnerabilidades de segurança mantendo seu sistema seguro. A imagem Live vem com o KDE Plasma 5 2710 LTS como ambiente de desktop padrão, junto com o KDE Plasma Framework 5-114 e KDE Jar 2384. A esperança é de que o próximo grande lançamento do sistema operacional seja fornecido com o próximo KDE Plasma 6 por padrão. Se quiser experimentar o Galileo Neo, você pode baixá-lo agora mesmo no site oficial do Endeavor OS. Se você já é um usuário experiente do sistema operacional, basta atualizar seu sistema e pronto! A atualização do Endeavor OS Galileo Neo vem com melhorias, desde melhor suporte de hardware até correções no instalador e no KDE Plasma. O objetivo é fornecer a você uma experiência atualizada, confiável e fácil de usar. Então vá em frente, explore os novos recursos e deixe-nos saber nos comentários o que você acha das novidades do Endeavor OS. E como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações do Linux e de código aberto.